Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou a lei que trata da reestruturação dos quadros de oficiais e de praças da Marinha. Entre as principais mudanças está a chance de igualdade para as mulheres, que agora podem ser fuzileiras navais. Direitos iguais para homens e mulheres, também nas Forças Armadas. Com esta assinatura, o presidente Michel Temer mudou a estrutura da Marinha Brasileira. A partir de agora, mulheres poderão se tornar fuzileiros navais, o que era permitido somente a militares homens. A Marinha do Brasil, assim como todas as Forças Armadas, elas tinham um princípio muito importante, que é o princípio da defesa. Onde as mulheres, defesa das famílias, onde as mulheres podiam ascender até um determinado ponto, presidente. Mas elas não tinham a escolha de seguir carreira. Elas eram tuteladas em nome da família. E o que nós mulheres não queremos, Fátima? Nós não queremos ser tuteladas, nós queremos escolher o nosso destino. Para o comandante da Marinha, a mudança reflete os novos ventos da sociedade brasileira. A experiência em contar, por mais de 37 anos, com a riqueza e a competência da mulher brasileira em nossas fileiras, nos mostrou a importância de abrirmos novas oportunidades para melhor aproveitarmos seu imenso potencial em uma tendência que segue o padrão de nossa sociedade, onde elas assumem, de maneira crescente, cargos e funções de relevância, outrora ocupados exclusivamente por homens. Já o ministro da defesa lembrou que a igualdade entre homens e mulheres é um processo que também está ocorrendo no exército e na aeronáutica e tem como resultado um Brasil melhor. É importantíssima a luta das mulheres por igualdade. É uma luta delas. É uma luta que cabe aos homens apoiar. Por uma razão muito simples. A igualdade conquistada pelas mulheres nos fará ter uma sociedade melhor, mais respeitosa do direito de todos. Mas, sobretudo, o presidente não fará homens melhores. Sem sombra de dúvida, essa luta é tão importante para as mulheres, em primeiro lugar. Mas é muito importante para todos nós e para toda a sociedade. A lei sancionada pelo presidente Michel Temer ainda altera outros dois pontos. Os militares e os civis vão seguir as mesmas regras em concursos públicos para os cursos de formação de oficiais da Marinha. Além disso, os fuzileiros navais poderão seguir a hierarquia até o posto de capitão de mar e guerra, que é o mais alto escalão na carreira. Não se faz mais do que cumprir o preceito constitucional. Vocês sabem que até 1988, a regra da igualdade estava assim formulada. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, etc. Hoje não. Hoje a regra é homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Mas significou uma ascensão, digamos, jurídica da mulher naquele momento da Constituição de 88. E, convenhamos, uma luta que vem de muito tempo. Vem lá de 32, quando a mulher que era excluída da cidadania começou a votar e a escolher, portanto, os seus representantes. Valorizar experiências inovadoras e que sirvam de exemplo e inspiração para outros professores. Esse é o objetivo do Prêmio Professores do Brasil. Este ano foram quase 3.500 inscritos. Reconhecer e incentivar ações que contribuem para a qualidade da educação pública. Esse é o objetivo do Prêmio Professores do Brasil, que distribuiu na décima edição 255 mil reais em prêmios, viagens educativas pelo Brasil e pelo exterior, além de equipamentos de informática e atletismo. Ao todo, foram inscritos 3.494 projetos em todo o país. A premiação é uma das iniciativas do Ministério da Educação para valorizar o professor. Nós lançamos recentemente uma política nacional de formação de professores que integra a formação inicial à formação continuada. Essa proposta envolve desde ações ligadas à formação inicial para os futuros professores, como a residência pedagógica, os mestrados profissionais. Nós vamos oferecer vários mestrados profissionais para apoiar o desenvolvimento profissional do trabalho docente, que, sem dúvida, é muito importante. Foram reconhecidas iniciativas em seis categorias, creche, pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental, quarto e quinto anos, sexto ao nono ano e ensino médio. As premiações foram distribuídas em etapas estaduais, regionais e nacional. Também teve prêmio especial em quatro temáticas, como conservação e uso consciente da água. Essa escola do Distrito Federal foi uma das premiadas e ganhou o direito de participar do Fórum Mundial da Água em março de 2018 para apresentar a iniciativa vencedora. O professor de biologia desenvolveu um projeto que capta a água da chuva e encaminha para esse tanque, onde são criadas tilápias. É uma tecnologia que nós queremos mostrar para a comunidade que é possível a produção de proteína animal de alta qualidade, que é o pescado, em uma área pequena, com economia de água. Lição aprendida pelas alunas. Com isso a gente reaproveita a água, tipo roupa da máquina, a gente sempre joga na área para lavar. E a gente reaproveita também, né, diminuiu mais no uso, quando vai lavar a louça, essas coisas. O Brasil vai sediar nesta semana mais uma cúpula de chefes de Estado do Mercosul, o Bloco Econômico formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além dos países associados. O evento vai encerrar a participação do Brasil na presidência do Bloco, que será assumida pelo Paraguai até junho de 2018. Criado há pouco mais de duas décadas, o Mercosul reúne um produto interno bruto de 2 trilhões e 700 milhões de dólares. Juntos, os países do Bloco representam a quinta economia do mundo. Hoje, mais de 10% das exportações brasileiras tem como destino os países sócios do Bloco, e 84% dessas exportações são produtos manufaturados, como carnes e grãos. Somente em 2016, o Mercosul registrou uma circulação de quase 40 bilhões de dólares, praticamente oito vezes maior do que os 4 bilhões e 500 milhões de dólares registradas no ano da fundação, em 1991. A cada semestre, a presidência da cúpula é ocupada por um país integrante do Bloco. Nos dias 20 e 21 de dezembro, o Brasil realiza mais um encontro e encerra a participação brasileira no comando do Mercosul. Durante os últimos seis meses, foram mais de 300 reuniões e avanços significativos para as transações comerciais. Se examinaram uma série de medidas, mais de 80 medidas restritivas ao comércio, que foram identificadas tanto em países individuais, como em dois ou três países, ou em todo o Mercosul. E se conseguiu eliminar três quartos dessas medidas. Então, nós recolocamos o Mercosul no seu trilho original na área econômica e comercial. Entre as principais conquistas do Bloco nos últimos anos está o acordo entre Mercosul e a União Europeia. Após anos de negociações, a expectativa é que os dois blocos assinem um tratado comercial no ano que vem. Os dois lados identificaram que estamos rumando para o ponto final e deram aos negociadores a instrução de montarem um calendário para se chegar a esse acordo político no curtíssimo prazo. O que isso vai ser vai depender, como eu disse, dessa conversa entre a Mercosul semana e de um entendimento com a União Europeia. O boletim Focus do Banco Central, com as projeções do mercado financeiro, mostra que a expectativa de inflação para este ano continua caindo e passou para 2,83%. Para o crescimento da economia, a estimativa subiu para 0,96%. As projeções levam em consideração a Selic de 7%, definida no início do mês, na última reunião do Copom. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.